Olá a todos, meu nome é Lídia e primeiramente gostaria de agradecer o professor Christian por esse convite de dar essa palestra para vocês, eu fiquei muito lisonjeada e eu espero que vocês gostem. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica e profissional e também um pouco do trabalho que nós estamos fazendo na University of College London. Vou dividir com vocês o meu slide. Então eu comecei, eu estudei na Unicamp, eu fiz o meu mestrado e doutorado na Unicamp entre 2007 e 2013. O meu supervisor foi o professor Edson Moski e o co-supervisor foi o professor que infelizmente já faleceu e o meu co-supervisor foi o professor Henrique Bonani, que hoje é professor da Universidade Federal do ABC. Eu comecei meu doutorado trabalhando na camada de transporte de redes de comunicações óticas, desenvolvendo algoritmos para roteamento de conversão de comprimento de onda, mas na realidade eu não gostava muito dessa área de pesquisa não. Era muito programação e menos conhecimento matemático e físico de um sistema de comunicações óticas. Mas o professor Moski era excelente, ele me deu toda a flexibilidade de escolher e mudar a linha de pesquisa que eu estava trabalhando na época no meu doutorado. Então eu entrei em contato com o pessoal da física, com o professor Hugo Fragnita, eles tinham um laboratório muito bom de comunicações óticas, eles têm lá na física. E eu acabei mudando a direção da minha tese de doutorado para trabalhar com dispositivos não lineares, dispositivos óticos não lineares e especificamente conversores de comprimento de onda. Então foi um período muito bom, eu acabei adquirindo diferentes conhecimentos e habilidades durante o meu doutorado. Em 2013 eu comecei a aplicar para posições de pós-doc. Na realidade eu fui, eu fiz uma lista de de todos os lugares e supervisores do mundo que eu gostaria de trabalhar. A University College London com a professora Paulina Baver a minha primeira opção. E eu apliquei para a bolsa do governo, na época a gente tinha o Ciências Sem Fronteiras. Mas infelizmente a minha bolsa de Ciências Sem Fronteiras foi acusada. O revisor do CNPq argumentou que eu, porque o meu projeto foi em Sistema de Transmissão Ótica foi em Sistema de Transmissão Ótica, que eu sou especialista hoje. E o revisor do CNPq argumentou que eu não tinha nenhum conhecimento de sistemas de sistemas óticos, então eu não seria capaz de desenvolver o projeto de pesquisa proposto. Mas eu acabei recorrendo e no final eu tive uma bolsa aceita. E o que ajudou muito para ser aceita na UCL também, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer, foi o professor Aldário, o professor Aldário da FEC na Unicamp. Na época que eu apliquei ele estava fazendo o sabático na UCL, ele fez o doutorado dele lá no grupo de fotônica e estava fazendo o sabático. E ele deu uma ótima recomendação para a Paulina, o que reforçou muito a minha chance de ser aceita na universidade. Eu fui para lá, fiz o meu postdoc lá em Sistema de Transmissão Óticos e em 2015 eu retornei para o país, tive que retornar para o Brasil. O programa do Ciências Sem Fronteiras requisitava que você retornasse e também o meu, infelizmente o meu irmão faleceu de um acidente trágico. Então eu já tinha tido uma proposta para continuar o meu trabalho na UCL como pesquisadora, ser contratada lá, mas eu tive que retornar para o Brasil. Mas em 2016 eu voltei para o UCL e fui contratada para um programa de pesquisa específico para continuar trabalhando em sistemas óticos de transmissão. Em 2017 eu comecei a aplicar para fellowships, eu apliquei para algumas, a maioria foi recusada, mas em 2018 eu acabei conseguindo a Royal Academy of Engineering Research Fellowship, um valor de meio milhão de libras para, durante cinco anos. Então essa é uma das melhores fellowships que tem no Reino Unido, a taxa de sucesso é bem baixa e são pouquíssimas que eles oferecem para todos os campos de engenharia. Mas é uma fellowship que eles investem em você para você virar um futuro líder na sua linha de pesquisa. Então ter uma fellowship significa que você se torna independente, você está desenvolvendo a sua, você é o principal investigador, está desenvolvendo a sua própria linha de pesquisa. E eu também surgiu a oportunidade, surgiu uma vaga de professor assistente, a lecture que a gente fala aqui na UCL, em 2018. E eu apliquei para essa posição e acabei conseguindo. Então eu também fui nomeada para a docente com uma posição permanente na universidade em 2018. E o que que significa isso? Significa que, o que que significa ser uma research fellow, ser uma pesquisadora fellow da Royal Academy e ser uma docente? Isso significa que eu consigo dedicar 80% do meu tempo para a pesquisa. Então minha carga didática e a carga administrativa que eu tenho na universidade é bem menor do que um acadêmico, um docente que não tem uma fellowship, por exemplo. Então isso é bem mais fácil de eu progredir na minha carreira profissional e de pesquisa do que se eu não tivesse já iniciado a minha carreira acadêmica com um fundo de pesquisa e com essa fellowship. Então minha vida é bem mais fácil nesse sentido. E o que foi muito interessante e que eu gostaria de dividir com vocês é que o dia que eu recebi o e-mail me notificando que a minha fellowship tinha sido aceita, eu estava na... Eu estava na Suíça e o professor Derli da FEC estava do meu lado quando eu li o e-mail, a gente estava numa conferência lá na Suíça. Então foi muito interessante. Mas enfim, o que que é esperado da gente como acadêmico? Eu tenho que trazer dinheiro para a universidade, tenho que trazer vários fundos de pesquisa, colaborar com indústrias e é assim que você faz a carreira e consegue desenvolver pesquisa. Então desde que eu... de 2018 eu consegui meu primeiro financiamento da academia, mas também tive promessas de indústria porque eles nunca te dão a agência de fomento, eles não... É quase impossível conseguir financiamento da agência de fomento se você não tiver parceiros da indústria comprometidos a também injetar... Contribuir para a sua pesquisa. Então eu tinha em torno de 300 mil de parceiros da indústria que eles comprometeram dar equipamentos, desenvolver equipamentos específicos para pesquisa, pagar para o bolsa de estudante de doutorado e aí vai. Eu também consegui em 2019 o que se chama IPSRC Early Career Equipment Award, que foi um financiamento de 125 mil para comprar equipamento para o laboratório. IPSRC é uma agência de fomento aqui no Reino Unido, tipo a do CNPq e da CAPS no Brasil. A Royal Society é a mesma, eu também consegui uma grant pequena da Royal Society de 20 mil pounds para gastar como eu quiser. E recentemente eu submeti uma outra grant para o IPSRC que se chama New Investigator Award, é o valor de 300 mil, esse valor eu consigo pagar um pós-doc por dois anos e as despesas que eu vou ter com pós-doc, com conferências e qualquer outra despesa que ele possa precisar. Então todas essas grants eu consegui como investigadora principal. Como co-investigadora eu faço parte desse programa Transnest, que é um programa gigantesco entre a UCL, a Universidade de Cambridge e a Universidade de Aston. São um total de 6 milhões pagas pelo IPSRC, mais 5 milhões de promessas pelos parceiros industriais. Nós também conseguimos recentemente uma outra grant do Capital Equipment Award de 1,2 milhões também para comprar equipamento para o laboratório. E essas são as agências de fomento que possibilitaram esse financiamento. Especificamente para o projeto de pesquisa que eu estou liderando, que é a alta taxa de transmissão de dados. Essas são as indústrias que colaboraram e estão colaborando com o meu projeto, que efetivamente colaboraram já. Financiaram bolsas de estudantes de doutorado, a Xtela desenvolveu os amplificadores óticos específicos para pesquisa, porque a DDI doou vários equipamentos e deu financiamento monetário em dinheiro para desenvolver a pesquisa. E o Biolabs também está desenvolvendo um equipamento específico que não se pode encontrar no mercado hoje em dia. Bom, essa é a parte da minha evolução na minha carreira profissional. E eu gostaria também de ressaltar a parte que eu faço no I-Tropo Infotonic Society. Eu sou a vice-presidente para as mulheres infotônicas. Então, o meu objetivo aqui hoje é inspirar todas as mulheres que estão vendo esse vídeo. E para falar para elas que tentem tudo, não deixem nada atrapalhar o desenvolvimento delas. Mas a nossa missão no I-Tropo Infotonic Society é que a diversidade global da comunidade em que a nossa sociedade atende seja representada em todos os aspectos das organizações e que os líderes da nossa sociedade atendam as necessidades e as preocupações de diversidade de maneira adequada. Então, nós trabalhamos continuamente para construir uma cultura em que todos os engenheiros prosperem, independente da idade, da etnia e do sexo. Então, nós temos vários programas com o I-Tropo Infotonic Society, especialmente para pesquisadores de início de carreira, estudantes de doutorado ou até estudantes de graduação. Tem vários programas de desenvolvimento profissional, tem muitos programas de mentor profissional, programas de treinamento para laboratório. Especificamente para mulheres, nós temos os Traveler Grants. Então, todas as nossas conferências, cada conferência, nós doamos em torno de 50 grants para estudante de graduação, de pós-graduação, início de carreira. Então, pagam todas as despesas de acomodação, transporte e o custo e os FIIs da conferência. Em todas as nossas conferências, nós também temos programas para mulheres infotônicas, que é a tentativa de prover um espaço inclusivo e aumentar a sua networking com diferentes profissionais na área. Então, nós estamos trabalhando com isso. Eu, recentemente, além disso, nós temos várias, desenvolvendo várias guidelines para a diversidade e inclusão com as nossas conferências. Então, hoje em dia, os chairs da conferência, eles são instruídos a aumentar a diversidade e inclusão quando estão se considerando os invited talks, quando estão considerando os membros do comitê técnico. Então, tem vários guidelines e nós estamos tentando aumentar a representatividade das mulheres nessa área de liderança e highlights, como tem todos. Eu, até recentemente, já fazem quase três anos que eu sou vice-presidente da Mulheres de Engenharia, mas eu, recentemente, fui eleita para, como conselha diretora do Itropelifotonic Society, eu vou continuar com as minhas políticas com a nossa sociedade nesse sentido nos próximos três anos. Eu começo, efetivamente, minha posição de diretora no início do ano que vem. Mas sociedades como a Itropelifotonic Society, ela tem o potencial de ser um poderoso impulsionador de mudança no meio de sua capacidade de ajudar, educar, treinar e as expectativas culturais com a nossa comunidade. Só para lembrar por que é importante todas essas ações, hoje em dia, o problema é que nós vivemos numa cultura meritocrata. O problema de meritocracia é que nós assumimos que nós vivemos numa sociedade justa, mas os dados históricos de dezenas e centenas de anos mostram que nossa sociedade tem sido injusta e desigual. Então, nós vivemos numa sociedade desigual e nós temos que trabalhar para que todos tenham acesso todas as mesmas coisas e da mesma maneira. E quem está numa posição de liderança tem que desenvolver ferramentas e estratégias para consertar a desigualdade e finalmente termos uma sociedade justa. E é muito importante ressaltar que se os líderes não estiverem envolvidos, a mudança nunca acontecerá. Então, só um lembrete. Essa é uma foto de 2011, quando a gente estava na Unicamp, eu estava na Unicamp, nós criamos o grupo do IEEE Weeban Infotonics da Unicamp. A Vanessa era a nossa presidente, a Vanessa era uma visionária, ela tinha feito estágio fora do Brasil, então ela voltou com várias ideias, várias experiências, então nós aprendemos muito com ela. Nosso grupo era muito maior do que esse, esse que são parte só de algumas meninas que fizeram parte. Mas foi ótimo, foi uma maneira, foi uma oportunidade que a gente teve de conhecer as outras meninas, nós somos totalmente a minoria na engenharia elétrica, então é uma oportunidade de você conhecer todas as mulheres que fazem parte do departamento, da faculdade, e dividir, trocar ideias. O professor Max era o diretor da FEC nessa época, ele apoiava e incentivava o nosso grupo, mas não foi fácil, não era fácil. Então, se vocês, não sei se entre o grupo existe, mas ainda tem muito criticidade, as pessoas criticam muito, e você realmente não é muito bem recebido por uma grande maioria. Então, isso faz parte, faz parte do momento que a gente está passando, da cultura e de transição, mas vale a pena. Aqui é uma foto da defesa do meu doutorado, então aqui é o professor Moschino, meu orientador, o professor Luiz Bonani, que foi meu co-orientador, e a banca examinadora. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao professor Moschino, porque foi muito importante esse dia, no mesmo dia da defesa do meu doutorado, o pai dele faleceu e era o enterro do pai dele. Ele fez a questão de ir para Campinas, assistir minha defesa de doutorado, e depois voltar para o enterro do pai dele. E eu fiquei muito grata, sou muito grata e agradecida por ele, por ter feito isso. Então, foi muito bom. Bom, acho que chega de falar de mim um pouco, e vou falar um pouquinho agora da parte técnica, da parte de comunicações óticas. Então, a figura que vocês estão vendo são os cabos submarinos de fibra ótica, conectando o mundo através de conexões transatlânticas e transpacíficas. E por que é tão importante toda essa conexão e infraestrutura de fibra ótica? Bom, 95% de todo o tráfego mundial de dados passa por uma fibra ótica. Então, toda vez que você fala no seu telefone, que você manda um e-mail, esses dados, essas mensagens vão passar em algum ponto por uma fibra ótica. Aqui é só um outro exemplo de como aparece a conexão de fibras óticas na rede europeia, a conexão que a gente chama de backbone em torno de todo o país, nesse caso de UK, e os cabinetes onde a fibra chega próximo à sua casa. E o que está acontecendo? Nós temos um crescimento de instalação de fibra ótica em torno de aumento de 15% a cada ano. E em 2018, nós tínhamos 4,5 bilhões de quilômetros de fibras óticas instaladas na Terra. Então, fibra ótica está em todo lugar. E o que está acontecendo com o tráfego de dados da internet? Então, por essa figura que está mostrando os dados do YouTube, do Netflix, está tendo um crescimento exponencial no tráfego de dados nos últimos 10, 15 anos. Aqui, um outro exemplo também mostrando esse tráfego exponencial em torno de 60, 70% do provedor de internet aqui no Reino Unido. E o que está fazendo crescer esse aumento do tráfego de dados? Um dos motivos é a quantidade de dispositivos conectados. Então, em 2000 e... Por exemplo, em 2003, nós tínhamos 500 milhões de dispositivos e 6,3 bilhões de pessoas. Nesse ano, era esperado 50 bilhões de dispositivos conectados com 7,6 bilhões de pessoas. Então, o número de dispositivos por pessoas comparado com o número de pessoas é muito maior. Então, a pergunta que a gente faz, a pergunta de pesquisa que pode ser feita é como a gente pode aumentar a quantidade de informação que pode ser transmitida através de uma fibra ótica? Bom, eu não vou entrar muito em detalhes, detalhes técnicos, mas eu só quero passar para vocês que como a informação é transmitida através da luz, quais as propriedades da luz que a gente usa para codificar a informação. Então, o campo eletromagnético, ele não carrega informação nenhuma, mas ele pode ser modulado e a informação pode ser transmitida através da amplitude, onde se tem luz e não tem luz, se transmite o zero e se tem luz, transmite o bit 1, o bit 1 não tem luz, transmite o bit 0. Nós também podemos codificar a informação utilizando outra propriedade da luz, que é a fase. Então, mudando a fase, consegue codificar a informação para ir mudando a fase. e podemos combinar as duas, a amplitude e a fase, para codificar a informação. E também existem duas polarizações ortogonais. Então, a gente pode dobrar a capacidade, a taxa de informação, através da transmissão de informação nas duas polarizações ortogonais. E a outra propriedade da luz também que pode ser utilizada para transmitir a informação é as frequências e o comprimento de onda. Então, cada frequência, cada comprimento de onda pode ser codificada e transmitir uma informação diferente, que é o que a gente chama de multiplexação por divisão de comprimento de onda. E utilizar a largura de banda da fibra ótica para isso. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como que a gente quantifica essa informação que a gente está transmitindo. Então, essa aqui é uma figura mostrando um sistema de código de mutulação. Então, você gera os bits digitais. Esses bits são codificados no transmissor e convertidos em símbolos. Esses símbolos são transmitidos através da fibra ótica, são distorcidos porque tem o ruído. Os símbolos são recebidos, decodificados, convertidos em bits novamente no receptor. Então, no sistema de código de modulação, a máxima taxa de transmissão de dados, ou o que a gente chama de EMI Newton Information, é dada pela correlação entre a saída dos símbolos e a entrada dos símbolos. E a máxima taxa de transmissão depende do número de símbolos M. O número de símbolos M. E 2 é porque, como eu comentei, nós podemos duplicar a quantidade de informação por transmitir informação em duas polarizações ortogonais. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é um diagrama de constelação. que descreve a amplitude e a fase do sinal em um diagrama só. Então, esse sinal de modulação, quadratura e amplitude modulation, modulação de amplitude e quadratura 4QAM, consegue transmitir 2 bits por símbolo. Esses 2 bits por símbolo, eles conseguem ser codificados através de mudando a fase por 90 graus. E, na realidade, 90 graus e 2 bits podem ser codificados por símbolo. E, na realidade, eles são 4 quando se tem duas polarizações. Então, isso pode ser aumentado, o número de bits por símbolo pode ser aumentado. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, do 16QAM, onde tem 4 bits por símbolo por polarização. e nós podemos continuar aumentando o número de bits por símbolo. O problema é que quando a ordem de modulação aumenta, isso requer uma alta relação sinal-ruído. Relação sinal-ruído é a métrica que a gente usa para medir a qualidade do sinal. E essa figura mostra exatamente isso, a relação entre o número de bits por símbolo em função da relação sinal-ruído para diferentes formatos de modulação. Então, quanto maior é o formato de modulação, maior é necessária a relação sinal-ruído para ter uma maior taxa de informação. E essa aqui é a equação, a mesma equação, mas agora em função da relação sinal-ruído, duas vezes pelas duas polarizações e a largura de banda. Quantos comprimentos de onda, qual que é a largura de banda de um comprimento de onda utilizado? Então, a pergunta que a gente se faz perante essa situação é o que limita a relação sinal-ruído em um sistema de comunicações óticas? Esse aqui é um esquemático básico de como que é a estrutura de um sistema de comunicações óticas, de um ponto até outro ponto. Tem-se o transmissor, os diferentes comprimentos de onda, cada um transmitindo uma informação diferente. Eles são multiplexados e transmitidos através da fibra. A fibra, ela causa perda de potência do sinal, então a cada 50, 100 quilômetros é necessário ter um amplificador ótico para aumentar a potência do sinal até chegar no destino. No destino, esses comprimentos de onda são demultiplexados e recebidos a informação adequadificada. Então, quando a gente olha para esse sistema, o transmissor, ele gera ruído, a fibra ou o amplificador ótico, ele também gera um ruído, e a fibra também gera um ruído não-linear. Então, todos os componentes do sistema de transmissão, eles estão gerando ruído que diminui a relação sinal-ruído e, portanto, diminui a quantidade de informação que pode ser transmitida pela fibra e por comprimento de onda. Então, nos últimos anos, teve muitas pesquisas desenvolvidas tentando mitigar esses ruídos e, portanto, aumentar a relação sinal-ruído, como o formato de modulação, processamento de sinal digitais linear e não linear, fort-error-correct, né, códigos corretores de erros. Eu não vou entrar em detalhes em toda a tecnologia, mas acho que a mensagem que eu quero deixar aqui é que hoje nós estamos muito próximos de transmitir a informação bem próxima do que é possível de um ponto teórico. Eu esqueci de comentar anteriormente, essa linha pontilhada é o que a gente chama de Shannon Limit, então, o que é dado por essa equação, na realidade, log2 sofre seno e sem alegria de banda, porque é mutant information, mas esse aqui é o limite teórico que pode se conseguir transmitir a informação. Então, tem muita pesquisa sendo feita para isso e o problema é que hoje nós, os ganhos que nós estamos conseguindo para chegar muito próximo desse limite teurético, está adicionando muita complexidade em termos de processamento de sinal digitais e o retorno está sendo mínimo em termos de capacidade. Então, a gente está bem próximo do que pode ser feito. E o outro grau de liberdade que a gente tem para tentar aumentar a capacidade em bits por símbolo, bits por segundo, é a largura de banda, como eu comentei, na fibra ótica. Então, esse gráfico mostra a largura de banda da fibra ótica pela atenuação. Então, como eu comentei, você tem perda, o meio, a sílica, ela causa uma perda no sinal e essa é a janela que se tem com uma atenuação relativamente baixa. E os sistemas convencionais, os sistemas de hoje em dia, inclusive a maioria das pesquisas que foram desenvolvidas, trabalhou com, transmite a informação nos comprimentos de ondas específicos que a gente chama banda C e banda L, que tem em torno de 10 terahertz de largura de banda. Então, todo o sistema de telecomunicações foi desenvolvido nessas frequências específicas, porque o amplificador ótico convencional, que é o amplificador baseado em fibra de erboidopádea, o EDFA, ele dá um ganho, um ganho de potência do sinal, um ganho nesses comprimentos de onda específicos, nessas frequências específicas, por isso que todo o sistema foi desenvolvido aqui. E o que eu estou explorando na minha pesquisa, que foi o que ajudou até a obter o recorde mundial da capacidade da internet de 178 terabits por segundo, foi aumentar essa largura de banda de transmissão de dados, expandindo para o que a gente chama de janela da banda S. Então, eu consegui expandir de 10 terahertz dos sistemas convencionais para 16.8 terahertz. E como vocês viram na equação anterior, aumentar a largura de banda pode, em princípio, teoreticamente, aumentar linearmente a capacidade do sistema. E os ganhos nacionais estão muito baixos. Então, eu vou falar hoje, eu vou falar um pouquinho de como a gente fez e conseguiu expandir essa largura de banda de transmissão. antes de entrar nos detalhes técnicos de aquele resultado específico, eu vou passar com vocês falar um pouquinho da evolução dos sistemas de comunicações. Então, essa figura, ela está mostrando a taxa de dados em gigabits por segundo, focando primeiramente aqui na linha rosa e na linha vermelha, que são resultados de capacidade por comprimento de onda, por transponder. a linha rosa sendo os resultados de pesquisa e a linha vermelha os resultados de ações que foram desenvolvidos em termos de produtos comerciais em função dos anos. Então, pode-se ver que esse é um gráfico que foi publicado em 2018 e muito interessante, nós estamos em 2020. Isso aqui é o que foi demonstrado recentemente. Então, em termos de produtos comerciais, foi demonstrado 800 gigabits por segundo, que foi transmitido a uma distância de mil quilômetros. Na pesquisa, foi demonstrado 1.3 terabits por segundo, mas foi transmitido só por 100 quilômetros de fibras óticas. Então, eu diria que provavelmente se a pesquisa demonstrasse uma transmissão de mil quilômetros, a capacidade desse comprimento de onda seria em torno de 1.1 terabit por segundo, que está em line, que está de acordo com a projeção desse gráfico. E vocês podem ver que o que está acontecendo, os produtos comerciais estão chegando bem próximo do que está sendo possível demonstrar em termos de pesquisa. E está claro isso se você olhar nos dados históricos em termos de pesquisa de 2010 a 2020. Praticamente a capacidade por comprimento de ondas triplicou, enquanto em produtos aumentou por oito vezes de 100 gigabits para 800 gigabits por segundo. Então, está ficando bem próximo nesse sentido. Agora, se focarmos na capacidade total da fibra ótica no sistema WDM, então, a pesquisa é demonstrada pela linha azul clara e os produtos pela linha azul escura. e agora a escala é em terabits por segundo. Então, pode ser que os produtos estão chegando bem próximos do que a gente está demonstrando experimentalmente. E, por exemplo, essa aqui é a minha projeção do que um sistema atual instalado, a capacidade que um sistema atual instalado pode chegar, que é de 78 terabits por segundo. então é fácil fazer essa projeção. Eu não sei se existe um cabo de fibra ótico com essa capacidade, mas, teoreticamente, ele poderia ter, porque essa é a largura de banda de transmissão de um sistema da banda C e banda L multiplicado pela taxa de transmissão de um transponder que você pode comprar hoje em dia, que é 90 gigabolt com 100 gigahertz de espaçamento. Então, dá para fazer essa projeção. já em termos de pesquisa e em termos de produto desde 2000 e pelo menos 2014, se tivesse, eu não lembro, não sei quando os produtos da banda C e banda L começaram a ser disponíveis em produtos, mas, basicamente, essa evolução manteve a largura de banda e só aumentou a taxa de transmissão por comprimento de onda. Já em termos de pesquisa, desde 2012 a 2017, que são esses pontos, o aumento na taxa de transmissão de dados por cabo de fibra ótica, ele foi, na maioria das vezes, esse aumento na capacidade ocorreu porque aumentou-se a taxa de largura de banda de transmissão. então, o último até, então, de 2010 que foram 80 terabits por segundo para 2017 em sete anos, aumentando a largura de banda em 3.5 terahertz, a capacidade aumentou de 80 até 115 terabits por segundo. E esse aqui é o trabalho que a gente desenvolveu recentemente, mostrando o recorde mundial de 178 terabits por segundo, mas nós transmitimos em uma largura de banda contínua de 16.8 terabits. Então, o que esse gráfico está falando para a gente é a conclusão que a maneira mais significante de aumentar a capacidade por fibra, independente seja produto ou se seja na pesquisa, é aumentar a largura de transmissão além da banda C e da banda L, não tem muita alternativa. Se continuarmos na mesma largura de banda, a evolução em termos de pesquisa comparada com o produto vai ser mínima. Finalmente, vou falar um pouco do trabalho que a gente fez. Aqui é uma outra figura com os recordes mundiais em capacidade de terabits por segundo em função da distância e cada cor significa um amplificador ótico e largura de banda diferente que foi utilizada. Então, os resultados quadrados eles utilizaram o etifa com 9 terahertz de largura de banda. Esse recorde em 630 quilômetros de 120 terabits por segundo e o outro recorde que é o transatlântico de 74 terabits por segundo transmitido por 6300 quilômetros também é um recorde nosso da UCL em parceria com a Xtera em parceria com a Xtera que desenvolve amplificadores óticos. Então, para demonstrar esse recorde mundial a Xtera desenvolveu um amplificador híbrido Raman e etifa com 90 nanometers 11 terahertz de largura de banda contínua. Esses em verde são resultados obtidos com o semiconductor optical amplifier com 12.5 terahertz de largura de banda. O resultado mostrado foi pelo Nokia Biolabs o resultado mostrado foi feito pelo NTT que é uma empresa de telecomunicações do Japão. Eles foram os primeiros a expandir a largura de banda de transmissão para 13.6 terahertz transmitindo os sinais na banda S e esse é o nosso recorde mundial em parceria com a Xtera e o KDDI que a gente conseguiu transmitir continuamente 16.8 terahertz de largura de banda. Esse aqui é o esquemático experimental que a gente desenvolveu na UCL. Esse aqui é o espectro de transmissão de dados é o espectro de todos os sinais. Eu não vou entrar muito em detalhe mas basicamente o que a gente faz a gente ao invés de usar centenas de lasers eu acho que nesse experimento seriam necessários 660 lasers o que a gente faz a gente modula apenas alguns lasers nesse caso foram apenas três lasers eles são modulados com pode ver os lasers aqui no espectro foi medida aqui pelo ótimo espectro analyzer só um minuto desculpa era o correio isso que dá trabalhar em casa e gravar de casa desculpa pelo interrompimento eu vou voltar agora vou colocar novamente os slides pronto então eu estava falando voltando aqui no esquemático experimental a gente modula esses lasers o formato de modulação que o formato de modulação que nós escolhemos foi de acordo com a relação sinal-cuído de cada comprimento de onda no receptor então nós utilizamos o geometrical shaping e foi transmitido 64 QAM 256 QAM e 1024 QAM de acordo com a relação sinal-cuído no receptor então o jeito que a gente faz isso a gente monta todo o sistema escolhe o comprimento de onda mede qual é a relação sinal-cuído no receptor e gera um algoritmo de processamento de sinal digitais que vai otimizar qual é a melhor distribuição desses pontos desses símbolos para aumentar a eficiência espectral então é assim que a gente gera e escolhe o formato de modulação então como eu comentei a gente não tem muitos lasers então e é caríssimo cada laser pode custar sei lá mil dólares o jeito que a gente faz para emular a interferência dos canais vizinhos é utilizar o ruído do amplificador óptico então ali o ruído tem propriedades semelhantes ao de um canal modulado de um sistema de um de um de um canal modulado então teve uma uma parte com o ruído que a gente usou o amplificador Raman com 100 com 11 terahertz de largura de banda e um outro sistema utilizando o tulilium fibra da palda com tulilium que dá o ganho na banda S para cobrir toda a largura de banda de transmissão e o que é feito para medir o desempenho de cada comprimento de onda é que nós temos esse bandpass filter aqui no transmissor entre os onde gera o ruído então com esse bandpass filter ele é alinhado com o comprimento de onda dos lasers que faz esse notch esse notch para colocar os comprimentos de onda ele também é alinhado no receptor para selecionar qual é o comprimento de onda que vai ser investigado então o que a gente faz esses comprimentos de onda dos lasers ele não é físico ele é tunable então você pode escolher qual é o comprimento de onda então a gente vai mudando o comprimento de onda e o filtro por toda a largura de banda e vai medindo um por um dos comprimentos de onda em cada parte do espectro então voltando aqui a fibra óptica ela nós transmitimos usando uma fibra da Corning por 40 km e o amplificador utilizado depois da fibra depende de qual parte do espectro que a gente estava medindo o sinal então foi usado a fibra do amplificador da plato com a fibra de Túlio para a banda S e amplificador Raman ou amplificador o edifor para a banda C e para a banda L então esse foi basicamente o esquema experimental eu não vou entrar em detalhes nos resultados mas basicamente que essa figura está mostrando aqui através do desenvolvimento desse algoritmo para utilizar a distribuição dos pontos a gente conseguiu chegar bem próximo do limite teorético do que seria possível e aqui está mostrando o trupuf a vazão em bits por símbolo de cada em função dos comprimentos de onda e no lado do gráfico a relação se não há ruído também de cada comprimento de onda cada um desses pontos é um comprimento de onda diferente e as cores mostram o tipo de formato de modulação que foi utilizado em cada um desses comprimentos de onda o que a soma de todos eles deu um total de 178 terabits por segundo bom eu gostaria de deixar claro que se você for acessar o paper publicado na revista você vai ver esse mesmo diagrama utilizado no setup parece simples bonitinho mas a realidade é bem diferente então é um setup um esquemático gigantesco ocupou o laboratório inteiro com todos esses equipamentos e se você não for organizado sua mesa ótica pode terminar caótica como essa então não foi não foi não é simples e também gostaria de ressaltar que se você pesquisar na internet você vai ver um monte de foto minha bonitinha arrumadinha parece muito bonito mas não se engane porque a realidade é bem diferente realidade é trabalho duro por muito muito tempo muitos dias muitos meses então o que as aparências enganam para finalizar eu gostaria de falar que essa parte da taxa de transmissão é a parte que eu lidero na UCL mas tem várias outras áreas de pesquisas no campo de comunicações óticas no nosso grupo então esse que é o projeto que eu que eu falei que eu estou trabalhando na Transnet e nesse projeto nós fazemos pesquisas em várias partes da rede ótica tanto na parte da camada de rede da camada de transporte utilizando machine learning para desenvolver os inteligentes transponders ou para otimizar os recursos da rede pesquisa só para tecnologia dentro do data center pesquisa olhando como interagir a rede wireless com a rede ótica processamento de sinal digitais códigos de modulação então todo o espectro de comunicações óticas nós estamos desenvolvendo com o meu grupo o nosso grupo nós somos cinco acadêmicos hoje em dia acho que nós temos sete postdocs e 18 estudantes de doutorado essa é uma foto antiga já do grupo o grupo muda constantemente a não ser os acadêmicos os estudantes e doutorados vêm e vão e mudam cada ano então já essa foto já não está atualizada mais bom é isso muito obrigada pelo seu tempo espero que vocês tenham gostado e desculpa a interrupção no meio do vídeo espero que esteja esteja bom eu vou tentar estar online disponível no dia da palestra eu não posso garantir porque eu estou grávida com quase 40 semanas agora mas se eu tiver condições eu vou eu vou eu vou entrar online para responder qualquer pergunta que vocês possam ter um abraço tchau